Seguidores, hoje no Brenda Visita, eu tenho a honra de estar na casa do Dr. Renato Deljudice e da Gisele. Sou muito fã do Dr. Renato Deljudice e também fui sua paciente e serei outras vezes. Mas estou orgulhoso dele poder abrir um pouquinho de outras atividades, para nos contar do hobby, de vinho, de amigos, de família e de como ele encara a vida após os 60 anos. Então vamos bárbaro aqui para ele nos receber e receber você também que está aí do outro lado. Lula, minha querida, que bom receber você na minha casa. É um prazer, viu? Muito obrigado pela visita. Vem comigo, gente. Dr. Renato, para mim é um prazer estar aqui. O meu programa chama Brenda Visita. Que ótimo, Brenda, receber você aqui na minha casa. Você é uma pessoa tão admirável. Adoro essas coisas acontecendo aqui em casa. Eu fico muito feliz. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? Exatamente. Faz muito tempo que a gente se conhece. Não lembro quando. Também não lembro. Você já foi só paciente. Você já me apoiou em diversos eventos. Isso. Sempre foi mesmo. Você também fez curso para fotógrafo, né? Fiz há muito tempo. Eu fiz um curso de fotografia. Depois eu fui aprimorando. Cheguei a adquirir algumas câmeras boas. Lentes. Depois minha filha enveredou para esse curso de fotografia também. Fez um curso aí mais de ano. E acabou eu cedendo algum material para ela. Doutor Renato, nós estamos aqui na sua casa. E você tem um hobby, né? Você gosta de voltar para casa, né? Adoro minha casa. É o lugar que eu mais fico. Depois aí de trabalho, bloco cirúrgico, consultório. É o lugar que eu mais gosto. E depois dessa pandemia aí que todo mundo foi treinado a ficar em casa, eu adotei. Então, aqui em casa eu tenho meu cantinho aqui. E é uma honra mostrar para vocês as minhas coisas. Mas para nós que é uma honra. E você fala de Gisele, sua esposa. Você trata ela como companheira. Nós já falamos várias vezes. Esse companheirismo aí de quantos anos já, hein? Olha, nós estamos juntos aí contando namoro desde 1980. Então, 44 anos. É minha companheira aí do dia a dia. Uma pessoa que me acompanha também, me apoia. É uma parceria de longa data e muito boa. E ela aposentou recentemente. A gente parece que quer que se aposente também. Precisa viajar um pouco, curtir a vida. Está nos seus planos de aposentar? Olha, eu até imagino que no futuro não tão próximo isso vai acontecer. Mas eu ainda me sinto muito forte e ativo para já pensar de um curto prazo e me aposentar. Eu acho que eu ainda consigo ir bem à frente. Estou me sentindo assim bem confiante e bem, vamos dizer assim, forte para continuar trabalhando. Mas você já é idoso, você tem até cartãozinho do idoso no carro, né? Tem, essas partes aí boas eu tenho. Já tenho, vou fazer 65 anos já, o usufruro dos benefícios que o idoso, né? Que é fila privilegiada e outras coisas mais. O cirurgião plano já pensou em fazer plástica? Já pensei, os familiares até cobram. Mas eu estou adiando, postergando, porque realmente isso não me incomoda muito. Às vezes a gente vê aí uma foto, uma coisa assim que você vê, nossa, estou precisando mesmo. Mas isso aí eu não acho uma data, um momento para a gente fazer isso. Mas em breve eu vou me submeter a essa correção aqui na região das pautas. Ah, é? Já tem até lugar escuro, mas já tem quem parar? Tem, eu tenho um colega que eu trabalho junto, o doutor Rodrigo, e ele vai fazer para mim. A gente trabalha junto, eu auxilio e ele me auxilia. Então a gente vai fazer. Perfeito. Ô Renato, eu queria te dar uns picolets artesanais feitos em Viçosa. Picolé supremo artesanal, sem corante, sem açúcar. Para vocês dizerem e depois degustarem. Porque nós não estamos tendo inverno mesmo, então... É. E mesmo no inverno pode. Ah, eu adoro. Adoro esses mimos. Ah, que bom. Pode deixar que nós vamos, no momento certo aqui, daqui a pouquinho, saborear um desses picolets. E me dá o feedback, tá? Pode deixar, com certeza. Aqui. Eu queria mostrar um pouquinho, nós já estamos aqui na parte de baixo da sua casa, de um dos seus hobbies em casa, que são os carros antigos. Ah, tá certo. É carro antigo mesmo que fala? Carro antigo. Você faz parte de uma associação? É, um clube aí de antigo mobilistas. Viçosa tem um clube de antigo mobilistas de Viçosa. que incluem, não só carros, mas motos, bicicletas, todos os veículos antigos. E nós temos aqui o primeiro que você adquiriu. Começou por qual? Nós começamos pela Kombi. Essa Kombi aí, ela tem um aspecto histórico familiar. Minha família, meu pai, tinha uma Kombi igualzinha a essa. E nós, lá em casa, somos oito filhos, mas a avó, a tia, a gente fazia muitas viagens nessa Kombi. Então, traz muita recordação essa Kombi para a nossa família e, em especial para mim. Ah, então nós vamos lá ver. Vamos. Doutor, então a Kombi, que foi a parecida com a que o seu pai teve, e você, depois de restaurá-la toda, demorou quanto tempo? A restauração é um ato contínuo. Você está sempre fazendo reformas, porque é um veículo antigo, essa Kombi em 1974, hoje ela está fazendo, esse ano ela está fazendo 50 anos. Qual foi a delicadeza do cirurgião? Qual a parte que você mexeu aqui? A parte que eu mexo aí é mais acessórios, uma maçaneta, uma lanterna, um símbolo que soltou. Agora, motor, suspensão, que precisa realmente de uma força de um mecânico, uma coisa assim, uma competência mais profissional, aí eu deixo para ele. Então, você ainda continua na estética aqui mesmo? Continuo na estética aqui mesmo. Sempre vem cá, dá uma limpeza, pode profissionar. A gasolina hoje com muito álcool prejudica os motores antigos, que funcionavam só a gasolina pura. Então, tudo isso envolve a manutenção aí de um carro antigo. E essa aqui eu tenho um carinho especial pela história que eu te contei. É, mas aí você chegou, você fez uma surpresa para os seus familiares, né? Você chegou lá no seu... Mas combinou com ele? Como que foi a história? Não, meu pai ainda era vivo e a gente sempre, lembrando as histórias passadas da nossa juventude, do tempo que ainda é meu pai, minha mãe, filhos, quando eram crianças. Eu comprei essa Kombi e fiz uma surpresa para a família. Então, levei lá no sítio, reuni a turma toda e foi um alvoroço todo mundo. Tendo a compra, querendo andar, meu pai querendo dirigir, ele ainda era vivo. Foi uma alegria só naquele dia. Você me contou essa história já uma vez e ficou com o olho marejado. E agora de novo? Tá certo, mas sempre te emociona com essa história, né? A família ficou encantada. Encantada. Então, tem um pouquinho do seu pai aqui? Tem, inclusive dirigiu. Chegou a dirigir. E vocês andavam ela, né? Vocês viajavam. Viajavam, ia para a praia. Demoravam horrores? Olha, a gente dormia em campos ou em Itaperu, né? Até lá era estrada de terra. A gente passava por Muriahé. A estrada que a gente faz hoje, só que era estrada de terra. Tempos bons, né? Quantas pessoas iam aqui? São oito filhos. Meu pai e minha mãe, dez. Minha avó e minha tia, doze. E uma amiga, treze. E no mínimo isso. Obviamente, naquela época, podia ir menino no colo. Com um colchãozinho lá no porta-malas e a menina dormindo. As malas iam no bagageiro. Então, não tinha condição de fazer uma festa com essa turma toda. Sim. Tem uma conhecida nossa, nossa eterna miss Viçosa, Michele Leles. Ela mandou uma pergunta para você. Certo. Que eu acho que, enquanto a gente está nessa Kombi, com tanto saudosismo, com tanta emoção, eu acho que cabe aqui, porque é questão de beleza. Vou te mostrar. Doutor Renato, para mim é um prazer fazer essa pergunta aqui com você. Nessas décadas aí de tantas experiências e de tanto profissionalismo, trabalhando principalmente com essa questão de elevar a autoestima das pessoas, eu gostaria de saber de você qual a relação que você vê, qual a sua opinião principalmente, em relação a essa busca incessante que o ser humano tem de ter um corpo físico perfeito. Como é que você enxerga isso e como que você lidou com isso ao longo de toda essa sua trajetória profissional? Conta para a gente. Me satisfaz muito ajudar esse tipo de pessoa que chega com aquela vontade, com aquela necessidade, com aquele desejo de fazer alguma coisa. E dentro das técnicas existe essa possibilidade, a gente contribui com isso. É minha vida profissional, adoro o que eu faço. Já faço isso há cerca de 40 anos, porque antes de formar eu já auxiliava uma equipe de cirurgia plástica em Belo Horizonte. Então, essa parte aí de lidar com as pessoas, de atender o que ela está desejando, isso aí para mim é uma satisfação. É isso, a clínica foi uma pioneira ainda na região com essa estrutura toda e já tem 24 anos, né? Exatamente, esse ano completa 25, em novembro vai completar 25 anos. Eu fiz a clínica partindo de uma necessidade do aumento da minha clientela, das condições dos hospitais de não suportarem a quantidade de leis para internar, o bloco cirúrgico na época não tinha as condições de hoje. Então, com muita dificuldade, é claro, não foi logo que eu cheguei aqui, mas um tempo depois, a gente construiu uma estrutura que dá condições de fazer cirurgia, é um processo longo, difícil, caro, mas aos poucos, na luta, na perseverança, a gente acabou conseguindo e hoje ainda está lá, graças a Deus, em pleno vapor, procuro manter as condições de utilização dentro das regras, dentro da lei, dentro das normas, para a gente também não ficar para trás. Sim, e acaba que trouxe uma referência para a nossa cidade, né? O pioneirismo acaba tendo essas consequências. Fico feliz com isso. O objetivo realmente foi eu ter condições de trabalhar e dar um atendimento melhor para os clientes. Esse foi o meu objetivo. Perfeito. Esse monte de carro aqui, a compra foi a primeira, nós estamos vendo aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um deles aqui é mais especial do que o outro ou cada um tem uma história? Não, isso é igual ao filho. Todos eles têm o seu lugarzinho no coração. Não tem assim um eu gosto mais. Obviamente que tem as características diferentes, de conforto, de história, de potência de motor, mas todos eles têm um lugarzinho aqui interno, entendeu? Onde você anda com ele? Onde você vai? Ou vai só para a exposição? Não, não, eu sempre passeio. Sábado e domingo eu sempre saio com um. Eu gosto de ir lá até no Trevo de Cajurí. Saio, vou lá, tomo um cafezinho, volto. Às vezes também no Trevo de Teixeiras. Mas em eventos próximos, eu sempre vou com um ou com o outro. Quando você vai com ele, se tomar um cafezinho, as pessoas param você para poder conversar sobre o assunto? Ou sempre é cirurgia plástica? Não, não, não. Quando eu saio com o carro, o assunto é carro. É o carro. É o carro. Eles perguntam que carro que é, perguntam o nome, perguntam se gasta muita gasolina. E são as perguntas mais comuns. Acham que é carro importado, alguns são, outros não. Então, as mulheres adoram esse aqui que é um MP Laffer. Ele é importado? Não, ele é um carro que foi, vamos dizer assim, meio que copiado de um carro em inglês, o MG. E ele é feito em cima de uma plataforma Volkswagen. Quem construiu esse carro foi a Volkswagen, que utilizou a plataforma e construiu. Então é um carro mais bonitinho, de vez em quando eu levo umas noivas aí para casar. São suas amigas? Não, às vezes nem amiga, eu pede para levar, eu levo. Marca a hora. Você cobra por isso? Não, não cobro não. A gentileza, né? Gentileza. Uma alegria para a noiva. Muito. A capotinha dele abre, então fica ali todo meio conversível. Você gasta poucas palavras ou você é um homem mais expansivo? Não, eu me acho uma pessoa prática, resolutiva, tento resolver o que eu tenho que falar com poucas palavras. Isso não me atrapalha em nada não, sabe? Eu acho que aquilo que eu quero falar eu falo, mas não existe aquela prolixidade de ficar falando. Algumas pessoas queixam. Renato, você fala pouco, você não conversa, você não expõe. Eu já tentei até mudar um pouco isso, mas acabou que não era eu. Então eu realmente sou de falar pouco, mas falo o que precisa na hora certa. Então eu acho que eu sou resolutivo nessa comunicação. Nós estamos ouvindo cachorrinho latir, nós estamos vendo que aqui você tem muito gato, ele é tudo organizadíssimo aonde que eles ficam. Isso é o que? Um amor seu de Gisele, é só dela? Como que funciona essa parceria aí com os gatos e cachorro? Olha, tudo tem uma história. A gente combinou, Gisele, de não ter bicho nenhum mais. Isso ele traz alegria, mas tem todo um processo quando o cachorro vai embora. Então nós resolvemos. De uma hora para outra, a minha irmã me presenteou com uma cachorrinha que está latindo aí, que é uma Schnauzer, sem eu saber. Então a gente criou amor, vem aquele cachorrinho lindinho, pequenininho, acabou criando amor. E esses que estão aqui no quintal foram frutos de uma gata de rua, que criou aí no bueiro, mas numa época de chuva ela trouxe esses gatos para a minha garagem. Então ficou aqueles gatinhos, aquela ninhada lá, e a gente cuidando, tentando arranjar um dono. É importante, né? Mas acabou que não conseguiu. Essa gata depois teve outra ninhada, trouxe para cá de novo. E foram as quatro ou cinco ninhadas. A gente conseguiu castrar essa gata, porque ela era muito arredida, a gente não conseguia chegar perto. E hoje as gatas que tem aqui são castradas, mas os machos a gente não conseguiu. Pegar ainda. Pegar. Eles são muito arredidos. Doutor, nós já estamos aqui no outro ambiente, parece que é aqui que você recebe seus amigos. Mas antes de você falar da confraria do vinho, só homem que participa? Só homem. De vez em quando a gente chama as esposas. Ah, bom. E que também são apreciadores de vinho, claro, né? Também são apreciadores de vinho. Mas no off, aqui nós estávamos falando da sua infância na rua Gomes Barbosa, ainda sem calçamento, né? O que você brincava naquela rua? Olha, os brinquedos que tinha na época. Bolinha de gude, finco, queimada. Essas coisas que hoje não existem mais, né? Mas a rua, para criança, quando não tem calçamento, é uma maravilha, né? É, um luxo. Época de chuva, então. As crianças de hoje não tem mais isso. Não tem. E você criou seus filhos assim? Olha, meus filhos foram criados já em condomínio, porque eu morava no condomínio lá recanto da serra. Sim. A vantagem é que você tem as amizades das crianças com segurança. Sim. Sabe onde é que os meninos estão, qualquer coisa vão para casa. Acho que meus meninos aproveitaram bem a infância deles. E você sente falta deles? Porque uma está na Inglaterra e a outra está... Uma está em Belo Horizonte. Claro que sente falta de filhos. Gostaria que todos estivessem juntos da gente. Mas a gente criou os filhos para o mundo. Não tem esse negócio, não, não vou deixar, meu filho tem que vir para cá. Eles escolheram os destinos dele e eu acho que escolheram bem. Estão bem, estão resolvidos, trabalhando, já profissionais. Então, a gente fica feliz por isso. Como que eles... Mas me conta um pouquinho aqui de como surgiu essa confraria. Qual a periodicidade desse encontro? Olha, a gente começou a admirar a bebida vinho, depois de um tempo que a gente passou por cervejeiro, degustador de pinho, whisky. E essas bebidas, para mim, elas são muito fortes. Você, com pouca quantidade, acaba chegando no limite máximo. O vinho, a gente foi iniciando aos poucos e foi acabando aprendendo a degustar, a sentir os sabores, os olfatos. E a gente criou um grupo que semanalmente se encontra, cada semana na casa de um. A gente põe três vinhos, são cerca de oito pessoas. A gente bebe ali no limite, né? Três garrafas para oito pessoas. Servem um jantar, geralmente a gente faz a degustação do vinho às cegas. As pessoas tentam imaginar o que é. O que é? A grande maioria das vezes erramos todos, mas faz parte. Aqui, para a gente entender um pouquinho de vinho, uma das etapas também é sentir o aroma. Claro. Aquele negócio de fazer aquele movimento, assim, é verídico? Aquilo funciona? É verídico que você está balançando o vinho e acaba que os aromas deste vinho que envolvem o período da plantinha e da uva, da região que ela foi plantada, aonde ele foi conservado, em barris e também o período que ele ficou dentro da garrafa e acaba se transformando. Então, você sentindo os aromas, que também tem a parte do visual do vinho, que é interessante, você vê se é um vinho mais claro, um vinho mais escuro. E também os aromas, tem vinho que tem um aroma bom, né? E depois, o mais importante, que é a degustação, é beber mesmo, sentir o sabor. É um prazer, né? Eu acho que você vai gostar, tem um pouquinho aí de folhas secas, de cítricos. Ah, eu vou gostar sim. Adoro cheiro e casa cheirosa. Ah, que bom. Isso todos nós. Meus carros, todos tem aquele frasco de cheiro. Olha, que bom. Então, os próximos você compra lá na Aromatique, hein? Lá tem tipo, carro também? Tudo, tudo. Para casa, para tirar cheiro de cozinha, após que você faça, já está. Pode abrir, porque eu também estou curiosa, apesar que eu já sei. Mas eu estou com cuidado aqui, para não estragar o papelzinho. Tá. Me ajuda aqui. Vamos lá. Aí, olha que caixa linda. Linda. Olha, que coisa boa. Isso aí é um difusor que você vai deixar em algum lugar. Ah, isso aqui, põe aqui dentro. Vamos ver. Adorei. Oh, que bom. Muito bom. Doutor. Já deu para sentir aí? Deu. É um cítrico, né? Muito obrigado. De nada. Adoro receber vinho, eu já te falei. Falou mesmo, você merece. Mas o momento para a degustação do vinho é uma descubra para conviver com os amigos. Claro. O vinho, ele é muito interessante, porque ele une, ele congrega, ele é um alimento. É um momento de alegria, principalmente. Você está ali junto de amigos, da família. Quem que faz parte dessa confraria? Vocês têm um grupo fixo? Hoje, nós somos oito. Ah. São os colegas médicos. Doutor Renato Puri, doutor Guilherme Louco, doutor Luiz Frederico, Ricardo Della Lúcia, doutor Zé Abrão, doutor Sebastião e doutor Luiz Pacheco. Ah, eu tenho um recado aqui de um desses amigos seus do vinho, que eu acho que você vai gostar muito de ouvir. Bom, o que dizer do Renato, né? Renato é um irmão que a vida me deu de presente, né? É uma pessoa que está sempre ali do meu lado, me aconselhando, tanto em questões pessoais quanto em questões profissionais. É meu xará, é meu amigão. É um prazer muito grande trabalhar com ele, dividir algumas responsabilidades. E é sempre bom saber que tem uma pessoa da capacidade, da inteligência e das habilidades do Renato ali, do seu lado, convivendo com você, participando do seu dia a dia e interagindo com sua família, como seu amigo, como seu confrade. Eu só posso dizer que é uma satisfação muito grande ter o Renato ao meu lado. É um grande amigo e que a nossa amizade dura aí por muitos e muitos anos, tá bom? É um cara realmente do meu coração e, irmão, te amo muito, tá? É um grande prazer ter você ao meu lado quase todos os dias da semana. Um abração. Muito bacana. Tudo que ele falou, eu posso repetir pra ele também. Nós somos grandes amigos e gostam muito dele, da presença, da capacidade, da competência, da amizade, do Renato e de todos os outros amigos que não tiveram a oportunidade de falar alguma coisa, mas tenho certeza que todos eles são similares a essa amizade que a gente tem. Que lindo. E como é bom. Você ficou de novo emocionado. E como é bom, doutor, a gente ouve Eu Te Amo de Alguém. Não é? Por que a gente tá com tanta dificuldade, hein? É. Sei lá, a gente tem essa liberdade, o Renato tem essa cultura de chegar, abraçar, beijar. É a cultura dele. Eu gosto. É uma amizade pura, bacana. Muito interessante. É. Nós estamos aqui onde acontece isso mesmo, né, gente? É, a gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui na sua casa. Nós vamos mostrar um pouquinho, eu quero mostrar um pouquinho da adega do doutor Renato e nós vamos agora para o ambiente, para mais uma garagem, onde ele escuta um pouco de blus. Quero entender um pouquinho disso. Ai, que doutor. Nós estamos agora num ambiente que parece que é a sua diversão, né? Mas antes disso, eu quero... É, que você me explica aquele carro que tá ali atrás, qual o modelo dele que levou Gisele no casamento de vocês? Aquele é um Chevrolet Freedmaster, em 1948. E realmente foi o carro que levou a minha noiva para a igreja. Depois de muitos anos, o dono dele acabou me procurando, me perguntando se ele é assim. E pela história, obviamente, que eu acabei ficando com ele. Adquirindo, né? Hoje ele tá passando por uma reforma no motor, que eu gosto de carro assim, pronto para viajar. Entrou nele, tem que estar funcionando tudo. Se não estiver funcionando, a gente fica ali querendo. Só pensando na QDV, aqui nessa oficina minha aqui, depois do bloco cirúrgico, é o lugar que eu mais gosto de ficar. Então, me remete. É, e ele continua com a habilidade das mãos aí, né? Continua mexendo. Quando eu tô aqui na garagem, que é a oficina também, eu fico escutando o Bruce. Adoro. Essa é a sua diversão. Essa é a minha diversão. Eu gosto daqui. Ficar aqui, sempre tem uma coisinha para fazer, um preco para bater. Nós estamos vendo aqui que tem um que tá em manutenção. Que carro que é esse aqui? Esse é um Mercedes da série SE 350, 1974. É um carro diferenciado, porque nessa época ele já vem com alguns acessórios, alguma tecnologia muito difícil, principalmente os carros brasileiros. Esse é alemão. Ele já tem injeção eletrônica, ele já tem cinto de três pontos, teto solar elétrico, vidros e portas com travas e vidros elétricos. Então, é um carro muito confortável, banco em couro. Ele ali tá passando por uma pequena manutenção na parte dos bicos injetores de gasolina. Então, o mecânico veio aqui, tirou e a gente tá na fase de procurar esses bicos. Já, já ele já vai estar de alto. E aqui, a gente acaba ficando um pouquinho surpreso. Quem não tem intimidade, não conhece, fica só lembrando do cirurgião plástico, cirurgião plástico, cirurgião plástico. Aqui você sai, é um outro mundo, é um outro universo. Eu tô vendo ali na parede também, tem bicicletas. Que atividade física que você faça? Porque é necessário que você faça, né? É, na atividade física eu sou bastante frequente. Tô três, quatro vezes na academia. Eu tenho uma esteira e tenho uma bicicleta ergométrica aqui. Então, isso aí eu cuido bem da saúde. Eu acho que é isso que me faz manter ativo, com energia, com força. Me cuidar. Eu quero entrar na terceira idade, ou melhor idade, bem. Já tá lá, hein, doutor? Já tô lá. Só tô te lembrando. Eu quero chegar e manter lá bem. Pra mim, ter minha velhice saudável. Não adianta chegar na velhice doente. Sim. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Claro. Atividade física, alimentação, ir ao médico, cuidar. Sim. Eu tenho um recado aqui, ela é psicóloga. E também já foi só paciente. E eu acho que a gente faz um relato bem bom com essa nossa... Com essas novas... Do padrão que a gente tem de vocês plásticos, né? Olá, doutor Renato. Prazer estar aqui falando com você. Aqui é Eliane Messias, psicóloga. Eu, como já sou a ex-paciente, queria que você falasse um pouco pro pessoal que tá assistindo o programa sobre as outras coisas, além da cirurgia plástica, que um cirurgião plástico pode fazer. Quais são os benefícios no meu caso, né? Você retirou um nódulo meu na minha mama. Deu tudo certo? Tá tudo bem? Isso faz muito tempo. Então, esclarece pro pessoal aí. O que acontece é que a cirurgia plástica, além da parte estética, ela tem a parte de tratamento, recomoção de tumores de pele, queimados, cicatrizes. E essa parte de reconstrução, ela se mistura também com a parte estética. Ninguém quer tirar um tumor de pele e ficar com uma cicatriz horrorosa. Então, a cirurgia plástica, estética e reconstrutora, elas caminham juntas. O cirurgião plástico tem formação pra fazer esses tratamentos de pele, de nódulo de mama, de cicatrizes. E a gente usa as técnicas de reconstrução, respeitando a parte de não prejudicar a parte estética. Então, isso aí, ela é psicóloga, ela entende a pessoa que tem um defeito ou uma cicatriz. Aquilo vai pra dentro do interior dela, acaba prejudicando o ponto de vista psicossocial. Então, a cirurgia plástica se preocupa com esse tipo de atenção também. Que bom. Eu fico feliz de você ter me recebido aqui, ter a oportunidade de levar um pouquinho da sua intimidade. Sei que você é um homem muito reservado para as pessoas que me assistem. Eu, como já falei lá no começo, já fui só paciente mais de uma vez. Tem muitas amigas que foram, com excelentes resultados. E é tão bom que Viçosa está virando essa referência. Tem novos cirurgiões chegando, fazendo a sua história também, assim como você fez a sua. Mas como você lida com uma crítica, só pra gente encerrar esse vídeo, com a crítica de alguém que você fez algum procedimento e ela não gostou? Bom, isso é normal no dia a dia de qualquer profissão. Não é só cirurgia plástica. A gente lida com pessoas, a gente lida com situações que a gente não tem o controle 100%. E isso, às vezes, resulta em satisfação. O que a gente procura fazer, o que eu procuro fazer, é tentar amenizar, tentar reverter essa insatisfação o máximo que eu puder. A maioria das vezes a gente consegue converter isso aí. Mas algumas pessoas, como isso aí não é a única coisa que acontece comigo, que acontece com todo mundo, faz parte da relação entre as pessoas. Com relação à sua vinda aqui, eu sinto muito honrado, orgulhoso. Você é uma pessoa que eu admiro muito, tem muito respeito para o seu trabalho, admiração. E a hora que você quiser, você pode vir cá, que você vai ser muito bem recebida. Você representa muito aqui, para mim, na cidade, pelo que você faz, pelo que você já fez. E isso me deixa muito tranquilo em receber você aqui com tanta satisfação. Que bom. E eu espero que vocês tenham o mesmo sentimento que eu estou tendo aqui, que o doutor transmite, Gisele, que está aqui nos bastidores, cachorros, gato. Então, quero agradecer a Júlia que veio hoje, também nos auxiliar aqui nessa filmagem. E até uma próxima. Até uma próxima.